Chama! Pra descontrair, saí pra beber Falei com alguns amigos sobre você Você me iludiu e me usou Saiu faqueme, cara que te encontrou Se perdeu, agora vem implorar Eu que paguei o preço, agora quer plantar Chega de implorar, meu amor Chega de pedir o meu perdão Já não tem mais volta o nosso amor Se pra você foi só uma diversão Chega de implorar, meu amor Chega de pedir o meu perdão Já não tem mais volta o nosso amor Se pra você foi só uma diversão Pra descontrair, saí pra beber Falei com alguns amigos sobre você Você me iludiu e me usou Saiu faqueme, cara que te encontrou Se perdeu, agora vem implorar Eu que paguei o preço, agora quer plantar Chega de implorar, meu amor Chega de pedir o meu perdão Já não tem mais volta o nosso amor Se pra você foi só uma diversão Chega de implorar, meu amor Chega de implorar, meu amor Chega de implorar, meu amor Chega de pedir o meu perdão Já não tem mais volta o nosso amor Se pra você foi só uma diversão Chega de implorar, meu amor 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 Chega de implorar, meu amor